Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para te acompanhar em mais essa jornada de aprendizagem. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Já se prepararam para essa aula? Separando-se o material, ajeitando aí o seu cantinho de estudos? Se já está tudo pronto, então vamos lá, porque a nossa aula já vai começar. Nossa aula hoje vai ser de língua portuguesa. E vamos começar, quero receber vocês, a nossa acolhida hoje vai ser para refletir sobre essa frase do Steve Jobs, que diz, se o seu tempo é limitado, ou melhor, seu tempo é limitado. Então, não o gaste vivendo a vida de outra pessoa. Olha só, então. Realmente, né? Todos nós temos um tempo limitado. Temos as 24 horas e 8 horas dessas são para dormir, né? Para descansar, que nós precisamos desse descanso. E aí, as outras horas que faltam, que sobram, nós temos que dividir entre várias atividades. Imagina se nós, então, fomos gastar esse tempo vivendo a vida de outra pessoa, fazendo as coisas que outras pessoas gostam, ou para agradar os outros. E aí, nós estaremos perdendo a nossa vida, né? Então, o conselho de hoje para você é que não viva a vida de outras pessoas, né? Pelos gostos de outros, ou por aquilo que as outras pessoas acham que é o certo, que é o melhor. Esse é o conselho de hoje aí, a frase, a mensagem que nós temos para refletir hoje no início da aula. Será que você tem vivido a sua vida, a sua própria vida, ou ter vivido a vida de outra pessoa? Então, vamos lá. Vamos, na nossa aula de hoje, começar com aquelas perguntas que nos preparam para aprender o assunto do dia, o assunto da aula. A primeira pergunta é, você gosta de poemas? Nós estamos estudando, né? Estudamos na aula passada, sobre os poemas. E, se você perdeu essa aula, você pode visitar o canal da Secretaria de Educação no YouTube e buscar para essa aula, né? Sobre os poemas. E, mas aí, se você já estudou sobre os poemas e já fez a leitura deles, você gosta? Gosta? De poemas? Ou será que você gosta mais dos textos em prosa? Mas, se você gosta de poemas, provavelmente você já ouviu falar em Cora Coralina. Ou será que não? Já ouviu falar nessa autora? Porque ela tem muitos poemas escritos e são belos poemas. Cora Coralina. Já ouviu falar nela? Você acredita que uma pessoa seria capaz de aprender algo novo aos 70 anos? Pense aí. Você acredita? Uma pessoa de 70 anos seria capaz de aprender uma coisa nova? algo que não sabia anteriormente? E de publicar um livro aos 76 anos? Pois é. Essas, vamos ver, essas informações vão aparecer na nossa aula de hoje. Nós vamos discutir sobre isso. Nós vamos ver alguém que aprendeu algo novo aos 70 anos e que publicou um livro, seu primeiro livro, aos 76. Vamos aprender mais sobre essa incrível autora, Cora Coralina, na nossa aula de hoje. Vamos conhecer os seus poemas. Vamos começar relembrando o que é poema. Se você perdeu a aula passada, eu vou te dar uma colher de chá e vou te ajudar a relembrar o que é um poema. Um poema é um gênero textual, escrito em versos e estropes, que tem como objetivo expressar um sentimento, emoção ou um pensamento. Então, para expressar o seu sentimento, a sua emoção ou o seu pensamento, você pode escrever um poema. E aí, em cada verso, você não precisa escrever até o final da linha e formar uma frase completa, porque os poemas são escritos em versos e os versos não são escritos realmente até o final da linha. Ele termina ali onde terminou a expressão daquele sentimento ou daquele pensamento. E aí, o poema pode ser bastante variável, seja em relação ao seu estilo, porque ele pode ser escrito de várias formas, a sua extensão ou a sua temática. Então, pode ser um poema curtinho, pode ser um poema longo, o tema do poema também pode variar bastante. E aí, então, é possível, por exemplo, encontrarmos um Aikai de apenas três versos, que é um poema que vai ser curtinho, ou um soneto de quatro estrofes, com quatro partes, sobre o amor. A pessoa pode escrever sobre o amor tanto utilizando três versos ou um soneto de quatro estrofes, que aí vai ser um texto bem maior. Isso aí vai depender da forma com que o autor, o escritor do poema, vai querer expressar os seus sentimentos. E, nesse caso, vai mudar de pessoa para pessoa. O poema é um texto que vem trazendo toda essa subjetividade, ou seja, aquilo que está dentro da pessoa, aquilo que faz parte da história de cada um e do pensamento de cada um. E aí, depois de conhecer o que são os poemas, e você vai entender melhor se você assistir a aula anterior, nós vamos conhecer agora um pouco da história, a biografia, dessa autora chamada Cora Coralina, que é uma autora importantíssima da nossa literatura brasileira. E que é uma pessoa que estudou somente o curso, que fez somente o curso primário, mas que, mesmo com esses poucos anos de estudo, se tornou uma referência na literatura brasileira. Porque os seus versos tinham a expressão do seu sentimento, do seu pensamento, e do seu olhar para as... do seu olhar para as coisas da vida, para os detalhes do cotidiano. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas é o seu nome de batismo. Então, aí nós já vemos que ela é uma pessoa com uma personalidade forte, né? Ela não quis assumir o seu nome de batismo e criou um nome artístico para ela, que na literatura também pode ser chamada de pseudônimo, um apelido ou que hoje nós conhecemos popularmente como nome artístico. E ela nasceu na cidade de Goiás no dia 20 de agosto de 1889. Então, essa cidade, o nome da cidade se chama mesmo Cidade de Goiás, que fica no estado de Goiás. E ela nasceu ainda no século... No século 20... No século 19, desculpa. No século 19, ou seja, nos anos 1800. Próximo da libertação dos escravos. Olha só, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888. No outro ano, Cora Coralina nasceu. Então, ela foi uma pessoa que viveu ainda nos tempos do Império. Ela assumiu o pseudônimo, ou seja, o nome artístico, de Cora Coralina aos 14 anos, ali pela adolescência. Por quê? Ela via a Aninha, a Ana, o seu nome de batismo, como uma pessoa rejeitada. Em alguns dos seus escritos, nós vemos isso. Que a Ana era uma pessoa rejeitada pelos pais, que era uma menina sem graça, que, comparada com as suas irmãs, eu não lembro se ela era a caçula ou se era a irmã do meio, mas comparada com as suas irmãs, que já eram mais velhas e já eram mais bonitas. A Ana, a Aninha, era desprezada. Então, ela não queria mais ser Aninha, então, assumiu esse nome de Cora Coralina. E começou a escrever, ia participar de círculos literários também na adolescência. Para ela, escrever era um hobby, ou seja, algo que ela fazia por lazer, não por dinheiro. Como muitos autores têm a escrita como uma profissão mesmo, escrevem para ter o seu sustento. Mas, para ela, a escrita era um hobby. Ela escrevia porque ela gostava de se expressar através dessa arte, da arte da literatura. Ela casou-se aos 22 anos com um advogado. E como ela nunca quis ir de Goiás, sempre quis sair pelo mundo, eles mudaram-se para São Paulo em 1911. Algumas pesquisas dizem que ela fugiu com ele. Mas, o fato é que, aos 22 anos, ela foi com esse advogado e que a família também se dizia contra, porque ele era 22 anos mais velho que ela, já tinha sido casado. Mas, como uma pessoa realmente de personalidade forte, que não se importava com o que os outros iam dizer, como se mostra na sua literatura e naquilo que está registrado acerca dela, ela continuou seguindo com o seu romance, se casou e se mudou para São Paulo. Ela foi convidada para participar da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi um dos maiores eventos que trouxe e que dividiu a história da arte no Brasil. Pode-se dizer assim. Foi um grande marco, um grande acontecimento na história da arte no Brasil. Foi essa Semana de Arte Moderna. Foi onde foram reveladas grandes artistas, tanto escritores e principalmente pintores, como Tarsila do Amaral, e onde os artistas traziam uma nova forma de fazer arte. Por isso se chama Semana de Arte Moderna. Porém, apesar de ter sido convidada para participar lá junto com os outros artistas, então aí já se vê que a escrita dela era algo que tomava, que se mostrava algo de qualidade. As pessoas viam que tinha qualidade naquilo que ela escrevia. Porém, ela foi impedida pelo marido. O marido não deixou que ela participasse desse evento de arte. E aí, durante o seu casamento, ela teve seis filhos, mais dois faleceram logo após o parto, faleceram ainda enquanto eram bebês. E em 1934, ela ficou viúva. O seu marido faleceu. E aí ela teve que trabalhar para sustentar a si e aos seus filhos. E aí, dentre os trabalhos que ela executava para ter o seu sustento, ela chegou a vender livros, fazer doces, fazer doces, costurar, tudo o que ela poderia, ela ia fazendo, arrumando vários tipos de trabalhos. Mas a escrita não se tornou um trabalho para ela. Então, ela sempre continuava se dividindo entre os trabalhos que ela arrumava, trabalhos comuns, mas também não deixava de vender. Porque, para ela, a escrita continuava sendo um hobby, uma forma de se divertir, de ter um lazer. E em todas as cidades onde ela morava, ela publicava artigos em jornais, envolvia-se em diversas atividades comunitárias, chegou a ser vereadora, estar à frente de associações. Então, ela sempre estava envolvida nessas atividades comunitárias. não era uma pessoa que estava, assim, acomodada ali, trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ela sempre estava querendo mais. E buscando se envolver nesses assuntos que estavam, que diziam respeito ao bem da sociedade. e publicavam seus artigos nos jornais. Ou seja, ela continuava escrevendo, porém, não para receber o dinheiro, né? Porque, às vezes, para publicar no jornal, a pessoa tem que pagar. Só que, até então, publicar em jornais, em revistas, ainda não é a mesma coisa que publicar um livro. Até então, Cora Coralina não tinha os seus artigos e os seus escritos publicados em livros. Então, aí, ela já estava com as suas, com seus filhos crescendo, estava cuidando deles, trabalhando, e continuava aí escrevendo nas suas andanças. Em 1956, ela retornou à cidade de Goiás para fazer um inventário da sua família. Provavelmente, seus pais faleceram. Ela teve que voltar lá somente para fazer um inventário. mas, com saudade do local, ela voltou e passou a viver ali. E ali, ela trabalhava como doceira e dividia o seu tempo entre a culinária e a escrita. Ela fazia os doces, mas não largava a escrita. Durante toda a sua vida, ela fez isso. e o seu ofício principal era ser doceira, fazer os doces. E aí, ela aprendeu a datilografar aos 70 anos. Então, até então, todos os escritos dela eram feitos à mão. Tudo que ela escrevia era feito à mão. Com 70 anos de idade, ela aprendeu a datilografar, ou seja, a digitar na máquina de escrever. Imagina aí, agora eu quero que você pare e preste atenção nessa, nessa parte da história. A pessoa com 70 anos de idade parar e dizer, não vou aprender a mexer aqui com essa máquina, porque eu quero, eu não quero mais escrever meus poemas e meus textos na mão. Eu quero escrever agora na máquina. Olha só que interessante. Então, para você, que é um estudante da EJA, está aí agora querendo aprender algo novo, eu vou te dizer que nunca é tarde. Se ela, com 70 anos, aprendeu a datilografar, você também pode, com a idade que você tiver aí, aprender a mexer no computador, se você ainda não sabe, se aprender algum ofício, algum sonho, tocar um instrumento musical. Tem tantas pessoas que eu sei que estão aí me assistindo que gostaria, ah, eu gostaria muito de tocar violão, mas eu já estou velha. Ah, meu tempo já passou, eu já escutei isso tantas vezes. Ah, meu tempo de aprender já passou. Ou então, até na escola mesmo, quando você tem alguma dificuldade, você quer desistir. Já se matriculou tantas vezes, aí chega no meio do ano, está com dificuldade, ah, não quero mais. E aí, desistir. Não faça isso. Você pode, você com certeza vai conseguir. Não desista, vai até o final. E aí, como ela aprendeu a datilografar, aos 76, ela publicou o seu primeiro livro de poemas. Olha só. Então, antes ela não tinha um livro de poemas. E o seu primeiro livro foi aos 76 anos. Com certeza, para uma pessoa que gosta de escrever, um dos maiores sonhos do escritor, ou se não o maior, é publicar o seu livro. E aí, Cora Coralina teve que esperar 76 anos para publicar aí o seu livro de poemas. Então, nunca é tarde também para correr atrás dos seus sonhos. continuem perseverando e lutando por aquilo que você quer. A sua escrita poética tinha como tema principal o cotidiano e as coisas simples, os detalhes que observava da vida e das pessoas. Cora foi premiada com suas obras diversas vezes, mesmo após a sua morte. Os seus textos, os seus livros continuam recebendo prêmios, homenagens. em 2019, foi homenageada pelos 130 anos do seu aniversário, que ela faria 130 anos. Ela recebeu em vida ainda o prêmio Jaburu, que é um dos maiores prêmios da literatura brasileira. Só recebe esse prêmio que são os maiores escritores. Então, apesar dela ter estudado pouco, ela era semelhante ao que vocês estão agora, o nível do fundamental. Ela não, isso não impedia de escrever e de dizer o que ela pensava, o que ela observava sobre as coisas do dia a dia. Mas, então, depois de falar sobre a história dela, que é muito inspiradora para todos nós, agora nós vamos conhecer alguns de seus poemas. O primeiro é Aninha e Suas Pedras. Aninha e Suas Pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces, recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Então, aí, nesse poema, como ela usa o nome Aninha, é algo que ainda está falando da sua juventude, do momento antes dela utilizar esse nome Cora Coralina. Mas, veja aqui como ela já começa. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Quais seriam as pedras que ela encontrava no seu caminho? Recria a tua vida sempre e sempre. Então, ela traz aí essa mensagem de que, mesmo a gente encontrando as pedras pelo caminho, a gente pode retirar as pedras, plantas roseiras, faz doces, recomeça. Aí, mesmo encontrando as pedras, as dificuldades, sempre tem um recomeço. e o que acontece? Viverá-se no coração dos jovens, na memória das gerações que hão de vir. Se a gente fizer da nossa vida um poema, se utilizar a escrita, ou seja, quem escreve, quem se expressa através dos poemas sempre vai estar vivo, porque os seus textos sempre vão estar ali se perpetuando nas outras gerações. Muito legal. Vamos ver a outra. Ressalva. É o segundo poema que nós vamos ler hoje. Este livro foi escrito por uma mulher que no tarde da vida recria, a poetisa, sua própria vida. este livro foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores. Este livro versos não, poesia não, um modo diferente de contar velhas histórias. E aí, esse poema faz parte do seu livro, que ela lançou já no tarde da vida, aos 76 anos, que já fez a escalada da montanha da vida. E aí, mais uma vez, ela diz, olha, removendo pedras e plantando flores. este livro, e ela diz, isso não é ver essas poesias, é uma forma diferente de contar velhas histórias. Ela traz aí que essa era a forma dela se expressar, a forma que ela tinha de se expressar e contar essas velhas histórias. E aí, será que você também tem velhas histórias para contar? de forma de poema sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a criação dos seus filhos, ou sobre o que você está vivendo no momento, o que está acontecendo no mundo, sobre a sua fé? O que será que você tem para produzir uma escrita? é muito bom nós nos expressarmos através da escrita, tanto como forma realmente de expressão, de ajudar o nosso emocional, como como forma também de exercício, né? Você vai exercitar ali sua escrita e sempre melhorar. Você escreve, vê o que está errado, corrige, toda escrita é feita assim, dessa forma. E vamos agora por último, assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer de pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me servam aprendi a viver. Então, aqui ela traz que as coisas negativas nos ajudam a aprender, nos trazem lições de vida. Essas pedras, essas lutas nos trazem lições de vida e nos fazem aprender a viver. E que saber viver é essa grande sabedoria. Agora é com você. Você gostou de conhecer a história de Cora Coralina e os seus poemas? A sua biografia nos mostra que nunca é tarde para investir nos sonhos e nos talentos que a gente tem. Com a sua escrita, Cora Coralina traz a importância de observar os detalhes do cotidiano, as coisas simples da vida e como escrever sobre isso pode ser positivo. No caso dela, se tornou, no fim da sua vida, se tornou o seu sustento e ainda trouxe muitos prêmios para ela. Trouxe muita honra. E eu convido você a fazer o mesmo, a produzir os seus poemas. E você viu aqui que os poemas nem sempre precisam ter rimas. Um poema que não é regular não precisa ter rimas. Só precisa ser escrito em versos e ter ali a sua expressão do seu pensamento. E aí, que tal? Compartilhe os seus poemas com seus professores. Se for necessário, peça ajuda. Assista a aula de poemas para você entender melhor como faz. e siga aí produzindo e correndo atrás daquilo que é o seu sonho. Tá certo? Um abraço para você, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.